Número 5. A sua vagina tem os dedos? É louco. Não, não é Chanel. E não é que Chanel Oberlin tinha razão? Sim, uma vagina pode ter dentes. Mas se você já está imaginando uma planta carnívora no lugar de uma pepeca, já antecipo que não é bem isso. Sinto muito, pode trocar de vídeo agora. Em 2010, escavações passaram a ser conduzidas em uma necrópole do século 5 a.C. em La Fogonussa, na Cataluña. Essas escavações revelaram 46 covas. Dentro de uma delas, os ossos de uma mulher que morreu entre seus 30 e 40 anos com um tumor em sua pelve. Uma massa esférica calcificada que media aproximadamente 43 milímetros de comprimento e 45 milímetros de diâmetro, ou seja, um tumor considerado grande. Observando mais detalhadamente essa esfera, foi possível perceber que dentinhos parcialmente deformados descansavam nessa protuberância. Este tumor, o teratoma de ovário, conhecido por essa característica peculiar, apesar de benigno, pode ter sido a causa da morte dessa mulher. A palavra teratoma deriva das palavras gregas tera, que significa monstro, e oncoma, que significa inchaço, ou seja, um inchaço monstruoso. Em alguns casos, até cabelo e algum órgão, esse tumor pode apresentar. Aliás, homens, eu tenho um recadinho pra vocês. Teratomas testiculares existem! Havia ainda o risco dessa calcificação ter sido confundida com uma simples pedra e ignorada. Mas nesse caso estava claro de que se tratava de um material orgânico oriundo desses ossos de aproximadamente 1.600 anos. Período em que o Império Romano estava em declínio na Península Ibérica. A estrutura da cova onde os restos mortais dessa mulher foram encontrados era bem simples, afinal, ela não pertencia a uma família abastada. O corpo foi depositado em uma abertura no chão e coberto por telhados de tégola, um tipo de telha feita de barro e amplamente utilizada durante o Império Romano. Mas o tumor não era o único problema de saúde do qual ela sofria. Após submeter os restos a uma ressonância magnética, diversas lesões degenerativas foram encontradas, como osteoartrite em seu ombro, punho, quadril e joelho e osteófitos, mais conhecidos como o bico de papagaio, nas regiões lombar e cervical. Mas o que acabou chamando mais a atenção foi, é claro, o tumor. Essa pode ter sido a primeira vez que uma ossada com essa condição foi escavada, mas não foi o único caso. Existem mais dois. Também em 2010, partes de uma ossada de uma mulher com aproximadamente 45 anos foram escavadas em um antigo cemitério próximo ao Convento do Carmo, em Lisboa, que funcionou do século XV ao XVIII até a cidade ser atingida pelo terremoto de 1755, que a deixou quase que totalmente destruída. Mas foi só a partir de 2013 que essa ossada passou a ser examinada com mais profundidade. E na região pélvica, um teratoma de ovário com aproximadamente 38 milímetros de comprimento e 44 milímetros de diâmetro com 5 dentes foi encontrado. Mas nesse caso, é mais provável que a causa da sua morte não tenha sido o tumor, pois foi detectada uma camada de cal na ossada, substância utilizada na hora do enterro quando a causa da morte era uma doença infectocontagiosa. A partir do século XVI, a cidade de Éten, no Peru, que fora uma pacífica comunidade de pescadores, passou a ser ocupada por colonizadores, sendo abandonada no século XVIII. De 2009 a 2011, duas igrejas que provavelmente faziam parte do plano de conversão dos nativos foram escavadas juntamente com seus cemitérios. E 500 sepulturas foram reveladas. A ossada que mais chamou a atenção foi uma das mais antigas encontradas lá. Uma adolescente que apresentava dentes em sua cavidade abdominal. O que faz dela o nosso terceiro caso de teratoma de ovário. Quantos dentes foram encontrados? 37. 37. Mais ou menos do tamanho de dentes de leite anteriores e molares. Inicialmente, arqueólogos acreditaram ser uma espécie de ritual funerário da época. Mas, dada a posição dos ossos e dos dentes, foi constatado que eles saíram de dentro da adolescente. Então, a dúvida era se aquele material encontrado havia um dia sido um bebê, o que foi descartado pois eram dentes demais, um gêmeo parasita, o que também foi descartado pois não havia vértebra ou membros definidos ou um tumor. Dadas as características, o diagnóstico dado também foi teratoma de ovário. No caso dessa jovem, o tumor talvez não a tenha matado, mas fez com que sua saúde fosse seriamente comprometida antecipando sua morte. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou... I knew it! I knew it! Obrigado.